Olá, pessoal, aqui é o professor Grings, e nesse vídeo nós vamos fazer mais um exercício envolvendo derivada direcional. O exercício que nós temos na nossa frente diz, obtenha a derivada direcional da função f de xy, no ponto 3, 1, na direção e sentido do vetor v. Nós temos ali embaixo a função f de xy, que eu estou circulando em vermelho, e também temos o vetor v, que eu terei que achar o vetor unitário para poder substituir na nossa fórmula que eu já coloquei ali. Este vetor tem que estar na forma unitária. Nós temos que também achar o gradiente da função, que eu estou circulando em vermelho ali, e o gradiente da função nós já vimos em vídeo anterior, que é encontrado deste jeito. O gradiente também pode ser escrito com uma outra nomenclatura que, particularmente, eu tenho preferência. Eu posso escrever simplesmente derivada em relação a x e depois derivada em relação a y desta forma. É o mesmo vetor escrito de uma forma mais simplificada. Mas, então, para começar, vamos achar a derivada em relação a x. Derivada em relação a x seria, só ressaltando que y é igual a u elevado a p. Quando eu tenho assim, este u não tem nada a ver com aquele u lá de cima, tá? Só lembrando, é uma nomenclatura muito usada. Então, eu vou chamar de u a função mais interna. E derivada disso vai ser o p escorrega para frente, p, u elevado a p menos 1, vezes a derivada desse u, que é u linha, que não tem nada a ver com o lá de cima. Então, agora, aplicando essa propriedade, nós podemos passar o 3 sobre os 2 lá para frente. O u continua e o u para nós, neste momento, é 1 mais xy que eu estou circulando ali. Este é o nosso u. Então, copiando 1 mais xy elevado a 3 sobre 2 menos 1, vezes, agora, a derivada do nosso u. Derivada de 1 é zero, mais derivada em relação a x é 1, o x é variável e o y é constante e permanece. Aí está, então, o resultado da nossa derivada. Dando prosseguimento, então, derivada em relação a x vai ser igual a 3 sobre 2, que multiplica 1 mais xy elevado a 1 sobre 2, após fazer a subtração. Lá fora fica apenas o y. Podemos ainda converter em forma de raiz derivada em relação a x, quer dizer, 3 sobre 2, que multiplica raiz. O que a gente fala? Quem está na sombra é o 2, passa para o sol. E quem está no sol, que é o 1, vai passar para a sombra. 1 mais xy, ali está o 1. Quando é 2, não precisa colocar. Então, vou apagar aquele 2 ali e fica mais enxuto. E, claro, não podemos esquecer do nosso y lá fora. E agora, fazendo o cálculo no ponto, qual é o ponto? Lá em cima estou circulando, o ponto é 3, 1. Então, o x é 3 e o y é 1. Substituindo, então, derivada da função em relação a x no ponto 3, 1. Vou colocar os valores agora. É 3 sobre 2 raiz de 1 mais 3 no lugar do x vezes 1. Tudo isso vezes o 1, que o y é 1 nesse momento. Derivada em relação a x no ponto 3, 1 vai ser igual a 3 sobre 2. Embaixo vai dar raiz de 4, né? Porque 3 vezes 1 é 3 mais 1, 4. E raiz de 4 é 2. Já coloquei a resposta. E 1 é neutro na multiplicação. Podemos cortar o 2 com 2. E o valor da derivada em relação a x no ponto 3, 1 fica, então, apenas 3. Bom, já achamos um valor, então. Então, transferindo esse valor, derivada em relação a x no ponto 3, 1 vale 3. E agora, vamos achar a derivada da função em relação a y. Derivada em relação a y vale a mesma regra. Escorrega para frente o 3 sobre 2, que multiplica o permanece, 1 mais x, y. Lá em cima, novamente, 3 sobre 2, menos 1. Agora, derivada em relação a y. Então, derivada de 1 é zero, mais o x é a nossa constante e o y é a nossa variável. Portanto, derivada de y é 1. Novamente, passando a limpa, agora, o que eu tenho? Derivada em relação a y vai ser 3 sobre 2, vezes 1, mais x, vezes y, elevado a 1,5. E lá fora, o x. Derivada em relação a y vai ser igual a 3 sobre 2. Novamente, aquela historinha, quem está na sombra é o 2, passa para o sol. E quem está no sol é o 1, passa para a sombra. xy elevado a 1, que passa para a sombra. Não podemos esquecer do x lá fora. E agora, calculando no ponto 3, 1, derivada em relação a y no ponto 3, 1, substituindo, né? 3 sobre 2, raiz de 1 mais 3 vezes 1. Tudo isso vezes o 3, que agora o x é 3. Novamente, vai dar raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, derivada em relação a y no ponto 3, 1, vai ser igual a 3 sobre 2, vezes 2, vezes 3. Podemos simplificar o 2 com 2, vai dar 9. Aí está, a derivada em relação a y no ponto 3, 1 é 9. Então, passando a limpo, derivada em relação a y é igual a 9. Achamos o nosso vetor. Escrevendo naquela nomenclatura padrão, gradiente no ponto 3, 1, vai ser primeiro 3 e depois o 9. Já achamos o gradiente da função. A próxima coisa agora que eu terei que fazer é achar o vetor unitário que eu estou circulando ali. Porque este vetor que eu tenho não é unitário. E como se acha o vetor unitário ao vetor v? É a mesma coisa que o v sobre módulo de v. E o módulo de v é muito fácil, né? O módulo de v vai ser raiz de 1² mais 1². Não se esquecendo que o v pode ser escrito como estou escrevendo lá, 1 e 1. Então, é o x² mais o y². O módulo de v vai ser raiz de 2. Então, o vetor unitário vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Este, então, é o vetor unitário. Então, colocando tudo próximo um do outro, o que eu terei? Que o vetor unitário eu posso escrever, tirando tudo que não interessa, é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Este é o vetor unitário. E o vetor gradiente vai ser, no ponto, claro, 3, 1, 3, 9. E eu tenho que fazer agora o produto escalar destes dois vetores. Então, derivada da função f no ponto 3, 1, na direção do vetor unitário u, vai ser igual a 3, 9, escalar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Dando prosseguimento, então, derivada direcional da função f no ponto 3, 1, na direção do vetor u, será igual. Inicialmente, eu multiplico o 3 por 1 sobre raiz de 2. Então, eu terei 3 sobre raiz de 2. Posteriormente, eu multiplico o 9 com 1 sobre raiz de 2. Então, eu terei mais 9 sobre raiz de 2. Como o denominador é igual, eu posso somar o 9 com 3, vai dar 12 sobre raiz de 2. Esse resultado já está certo, mas, geralmente, a gente racionaliza o denominador. Ou seja, fazer a raiz sair do denominador, multiplicando por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. O que nós teremos? Nós teremos 12 que multiplica a raiz de 2 sobre raiz de 4. Então, 12 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Posso dividir o 12 por 2 e o resultado será 6 raiz de 2. Aí está, então, a nossa derivada direcional da função f no ponto 3, 1, na direção do vetor u, que é igual a 6 raiz de 2. Essa é a taxa de variação da nossa função na direção daquele vetor fornecido a partir do ponto 3, 1. Bom, então, era isso, derivada direcional, mais uma revisão. Espero que tenham gostado e também eu espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve!